oi 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 pessoal daqui é o martinez para mais um vídeo pois é tinha aqui umas coisas para vos dizer a primeira é que eu antes de gravar este vídeo estive a gravar um outro vídeo ok basicamente é isso estive a gravar um outro vídeo que era de Clash Royale no iPad ok e houve aqui uns problemas digamos assim na gravação foi digamos assim na edição em que estava-me a dar aqui uns erros quaisquer manhosos não sei o porquê disso acontecer então desisti mesmo ok desisti porque eu queria vos mostrar como é que eu estava ok no Clash Royale posso-vos mostrar agora claro que isto não tem o mesmo impacto queria ter eu gravando o ecrã de isto e essas cenas todas né mas pronto estou a nível digamos 5 na arena 4 com cerca de 548 moedas e 18 gemas vocês podem ver aqui ok podem dar um check antes desculpem lá estar-vos a mostrar assim ora bem temos aqui a arena 4 ok isto é o que eu tenho ok basicamente agora ok ok e eu tenho que afastar uma beca dali ok ok isto é digamos assim as moedinhas que eu tenho e tenho isto tudo ok agora aqui as cartas pá isto é o meu deck eu não percebi muito disto ok isto foi digamos assim o inicio quando eu comecei a jogar as ceiras ok verem aqui deixe-me passar isto para baixo para vos mostrar já vos mostrei a primeira não foi que tinha o gigante isto é o que eu tenho a seguir ali ao Giant as cartinhas que eu tenho ok pronto estas últimas aqui do foguete e da ex besta foram ganhas durante a gravação supostamente iria-se ir para o canal e tu não estás a focar porque foca foca não quer focar mas pronto ela não está esquisita hoje ah obrigado supostamente iria-se ir hoje no canal ok que era a gravação mas pronto não quis eu também não dei esforçar muito ok não quis não quis estar a esforçar muito a cena e pronto basicamente foi isso outra coisa para aqueles que estão mais atentos ao canal já anda a aparecer algumas coisas diferentes ok nomeadamente o rework do canal está a aparecer banner logotipo o logotipo eu fiz uma cena engraçada como vocês sabem eu sou do Sporting e meti a cena em verde digamos assim estamos de brincadeira basicamente já estou a fazer merda basicamente foi isso que aconteceu nada de mais ficámos com as cores originais outra vez e basicamente houve um rework tanto do banner como do logo de facebook estamos seja de vídeos seja de livestreams overlay camera isto é um processo ok que vai digamos assim ser um bocadinho demorado pronto tanto para o youtube pois como para a twitch logo banner as inscrições as imagens das inscrições tudo ok vai ser tudo em relação a twitch muitos de vocês perguntam então mas o que tu vais fazer na twitch o que eu vou fazer na twitch é arranjar uma equipa ok uma equipa de eu mais 4 pessoas sempre as mesmas pessoas que iremos estar a jogar em live ok basicamente o que vai acontecer é para a gente subir todos em conjunto em qualquer dos mapas mas vão ser sempre essas 5 pessoas incluindo 4 comigo né 5 vamos ser sempre essas pessoas a jogar ok sempre 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 não vou estar a jogar com subs isto é uma cena totalmente diferente do youtube ok é também de gaming pronto mas vai ser só focado em cs as livestreams vão só ser de cs ok basicamente é só cs 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 eu mais quatro pessoas iremos estar sempre a jogar em conjunto nessa livestream basicamente vai ser isso que vai acontecer na twitch ok vai ser eu mais quatro pessoas a jogar essas quatro pessoas vão ser digamos assim amigos meus ou pessoas que eu jogo digamos assim bem ok porque temos de estar digamos assim inteirados táticas digamos como se fosse uma equipa pro ok uma equipa profissional isto tudo porque eu quero digamos assim subir de rank mas não vai ser na minha conta principal sim na secundária ok isto vai ser tudo vai acontecer tudo na secundária eu quero ver até onde consigo chegar no csgo até que nível consigo chegar no csgo jogando como os pró jogam ok focado concentrado sem barulho porque vocês sabem se tivesse a fazer live ou jogar com subs havia sempre palhaçada pelo meio e isto não é nada disso eu quero um digamos assim uma concentração alta ok e claro para aqueles que quiserem digamos assim assistir vai estar lá a twitch para isso mesmo pronto acerca da twitch é isso já falei também dos overlays do rework do canal do clash royale ah ah séries que vão aí ver agora né vocês sabem já se viu no canal ahm os fins pronto basicamente é isso os fins vai ver agora estou aqui a ler ahm 3 novas séries no canal o age of mythology vai continuar e depois irá continuar com as expansões mas essa cena toda portanto e vamos ter aí digamos assim mais uns quantos episódios de jogo mitology no canal quanto as próximas séries vão ser 3 novas séries ok vai ser mafia 1 vai ser shogun total war e GTA Vice City ok ou Grand Theft Auto Vice City em questão das live streams para o youtube agora vou trazer uma live stream de pokémon safira como vocês sabem pokémon rubia acabou ok vou trazer pokémon safira vou trazer também quando acabar pokémon safira ok quando acabar mesmo pokémon safira ou seja as live streams pokémon safira só acabam quando eu acabar o jogo ou seja pode demorar uma live 2 lives 3 lives ok por aí vai depois vai sair em live também Prince of the Persia The Sons of Time Prince of the Persia é um jogo que eu já jogo há bastante tempo ok e gostava de trazer os que tenho para o computador para o canal ok trazer eu tenho para o computador só tenho acho que é 4 Prince of Persia, Prince of Persia The Order Between, The Two Thrones acho que é aquele que é tipo parece que é um demónio tenho né o que é que está dentro dele de Level Passation tenho o Prince of Persia 2012 acho que é o de 2010 whatever e tenho no Forgetting Sons acho que é assim o novo mas pronto isso irá também ser trazido mas pronto o primeiro é o The Sons of Time acho que é assim o novo esse vai ser o próximo jogo a trazer em live stream depois quando acabar essas digamos lives de dois jogos irei então voltar outra vez a jogar todos os jogos que estejam no canal na altura podem entrar em jogo mythology, mafia, shogun, gta, pronto por aí fora então trago livestreams desses joguinhos depois o que é que vai acontecer brevemente passado mais ora bem, deixa-me cá ver mais dois jogos ou três irei trazer a terceira temporada da história dos videojogos para aqueles que são novos no canal eu tenho no canal duas temporadas da história dos videojogos a primeira desde que apareceu basicamente dos videojogos até o ano 2000 a segunda desde o ano 2000 até o ano 2010 e agora esta nova vai ser basicamente desde o ano 2010 até o ano de 2017 até a atualidade, até aos dias de hoje depois iremos voltar outra vez com jogos grátis que eu ainda tenho que fazer uma listazinha ela já está feita só que tenho que revê-la ok? e depois então iremos trazer outra vez para o canal os jogos como Minecraft, CSGO, Rocket League e League of Legends irão voltar outra vez como eu já vos disse ok? mas pronto até lá ainda vamos ter aí digamos uns quantos episodios pelo meio de outros jogos e pronto deixa rolar a cena que eu costumo dizer né? mas pronto basicamente se calhar passo bom não irei trazer nenhum video digamos assim extra ao domingo irei só ter aqueles 2 videos ao domingo até digamos assim novas novidades ok? porque basicamente estes videos extra eram ou vlogs de eu ir a sitios ou cenas especiais ou tipo especial sei lá se a gente chegasse por exemplo aos 2 capas era o especial 2 capas ao domingo ok? com vocês sabem eu trago sempre cenas diferentes ao domingo pronto basicamente é isso mas quando eu tiver digamos o rework do canal ou tweets criada para vocês saberem os horários quem quiser acompanhar a cena sei lá outras cenas outras cenas que possam surgir ou saídas ou meetings ou whatever pronto especiais é ao domingo como vocês já sabem pronto quanto as livestreams eu costumo fazer as livestreams ao domingo à tarde ok? as vezes quando há por exemplo um carnaval fiz domingo, segunda e terça pronto digamos esse tempozinho mas digamos assim no youtube as livestreams é ao domingo à tarde pronto basicamente é isso domingo à tarde livestream pronto pá as vezes pode não acontecer outras vezes pode acontecer ser sábado e domingo outras vezes pode ser sexta, sábado e domingo outras vezes pode nem acontecer como já referi pronto whatever mas pronto o horário fixo das lives é domingo à tarde por isso quem quiser esteja atento ao domingo à tarde que irei trazer livestreamzinha aí para o canal e pronto é isto tudo o que eu tinha para vos falar já sabem que no próximo domingo não vai haver vídeo extra ok? e pronto é isto espero que tenham gostado já sabem deixar aquele likezão e de apoio e fico por aqui fortaleza para todos e tchau 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 tchau